Quero navegar ao seu lado, amor Nem que seja num barquinho de papel Fazer o que quiser E nem sequer dar conta das horas Ver o sol nascer Agradecer ao céu por me deixar provar a pura perfeição Então me leva, então me beija Então me cuida Então me ama mais que nunca Leva, então me beija Então me cuida Tchau Tchau Tchau